Música Fala galera, beleza? Quem fala aqui é Mário Emanuel do canal MNThingsBR Estamos de volta com Nyo No último vídeo a gente fez aqui Nyo, os dois reis E agora a gente vai fazer aqui a missão 141 Que é o encontro na margem Só que antes disso vamos fazer algumas coisitas aqui A primeira delas é comprar munições Vamos comprar munições A segunda a gente vai no santuário Vamos ver se a gente consegue melhorar o nosso espírito Vamos melhorar aqui E a terceira é vamos pra missão Tenkai, sinto um suje de energia aqui em volta do templo Hanoji As pessoas que moram por perto ainda não sofreram nada Mas será que você poderia ir até lá e investigar? Esse poder não pode ser ou pode ser Ser Andin, não baixe a guarda Vamos iniciar a missão Vamos lá Antes de começar Veja ali que é o Uda Nobunaga E a esposa dele, a mulher Gelo Que a gente vai enfrentar Antes de mais nada vamos fazer o seguinte Vamos recarregar o nosso espírito Recarregar o nosso espírito Essa missão é bom você fazer Em vez do machado E... Uma boa arma pra você fazer essa missão É uma lança, né? Vamos ver se a gente tem alguma lança de raios, né? Opa, vamos descer Pode ser esta de veneno Pode ser A gente pode fazer com uma lança Ou com... Vamos fazer com a katana Mas a lança é mais indicada, né? Eu vou mostrar porquê Primeiro eu vou colocar aqui a lança É... Mesma coisa da outra missão, né, galera? Ó, a gente vai... É... A gente vai precisar... É... Outra coisa também antes de iniciar Vamos colocar aqui um talismã de relâmpago, né? Porque lembrando que a... Mulher de gelo é fraca Contra este elemento E vamos detonar, né? Primeira coisa Tiro na testa do Oda, né? Aqui a manha é o seguinte Ataque o Oda Nobunaga primeiro Esqueça dela Tente, na verdade, né? Deixar ela o mais longe possível De vocês dois, ó Tentar enfrentar um de cada vez, ó Muito cuidado Se você for morrer Usa o espírito Ó Ó E fuja Não tente Enfrentar os dois ao mesmo tempo Muito perigoso Opa Muito fraco com essa defesa, né? Ó Ataque ele e fuja Aqui é uma... É uma estratégia, ó Você pode até... Quando ela jogar isso aqui Você pode atacar, ó E fuja Sempre atacando ele, ó Se você for enfrentar os dois ao mesmo tempo Vai ser muito difícil, né? Ó Tente deixar ela o mais distante possível De vocês dois, ó Opa Mesma coisa, ó Fugindo Não precisa pressa, ó Colocar aqui que é mais rápido, né? Ó Você pode dar também tiro nele, né? Fica mais fácil também, ó Mantenha a distância E quando ele estiver vindo pra cima de você, ó Você acerta o tiro Mas cuidado Opa Não exagere demais, né? Pode Quase que eu morri De uma maneira inútil, né? Ó Ele tá perto de morrer, né? Foge, ó Não precisa se precipitar Não precisa se precipitar Isso aqui é um jogo de xadrez Ó Espera lá pra te atacar, ó Foge, ó Espera sempre o melhor momento, ó Agora pode ser o melhor momento, ó Ainda acabei levando um ataque, né? Ah, então já matamos o Oda, né? Agora a gente vai destruir ela Aqui você pode botar a katana, ó É... Pra atacar ela a gente já sabe, né? Quais são as melhores... Mas carrega o espírito, ó Ó Quando ela jogar isso aqui É a melhor hora de atacá-la, né? Então... Usa a estratégia, ó Ela vai jogar Opa Acabei falhando aqui, né? Mas tudo bem Vou usar aqui o raio Que ela é fraca contra raios Espera ela jogar o bastão, ó Se você não quiser se arriscar Ou você pode também simplesmente Ó Dar tiros a longa distância Ó Eu não tô acertando nenhum Mas... Quando ela começa esse... Essa corrida dela É mais complicado, né? Você tem que se manter a distância Vou usar aqui o... O canhão Ó Não exagera, né? Se mantém sempre... A distância Se não quiser perder tempo Você usa... O espírito, né? Ó Usa tiros Ó Sempre a distância, ó Se estiver perto... Quando ela estiver perto de morrer Eu nem vou usar o espírito, ó Vou mostrar a vocês que... Também tem outra tática Que você pode usar E matar ela facilmente, né? Então... Tá aí É uma missão que você tem que ter cuidado, né? Usar estratégia Derrote primeiro o Oda E depois você derrota ela, né? Se você for enfrentar os dois ao mesmo tempo Vai ser morte instantânea, né? Então muito cuidado Na hora que vocês forem fazer essa missão Tem que ter este cuidado Valeu, galera! Então vamos falar com ela aqui, né? Com a Rainha de Gelo Muito bem Acho que eu me deixei dominar pelas paixões Tanto que a gente nem precisou muito, né? Do espírito pra isso, né? E ganhamos um troféu, né? Comunicativo E voltamos aqui novamente, né? Um encontro na Ultramargem Então era o Lorde Nobunaga Eu sabia que quase fico achando Que meu Lorde estava ansioso para ver você de novo Ele sempre guardou Gostou de coisas novas e incomuns Imagino que você esteja incluindo Nessa categoria, Senhor Andin Se tivesse chegado alguns anos atrás Talvez você tivesse cavalgado ao lado dele Que foi o caso do Samurai Obsidiano Ok, né? Temos aqui gesto da dança E mais uma arma E um leque, né? Então concluímos aqui mais uma missão E destravou uma outra missão aqui Na região de Omi, né? Então que é o retorno da cabaça Então Só que antes disso A gente vai fazer as outras missões De acordo com o nível, né? Então Próximo vídeo A gente volta aí Com mais missões secundárias Em Nioh Fui!